As aves do terror foi o gênero de aves carnívoras pertencidas à família Forro Sahide, que surgiram a ser cita em 2.000 chinossauras, na América do Sul, logo após existir só que matou a maior parte dos chinossauros, e elas viveram até 0,8.000 chinossauras. O tamanho dessas aves depende de cada espécie, e já são conhecidas cerca de 20 espécies de aves do terror, mas a maior delas podia chegar até os 3 metros de altura e pesar até 250 kg cudaduto, enquanto as menores podiam chegar até 1 metro de altura. A ave do terror recebeu esse nome devido ao seu tamanho e às suas terríveis táticas de caça, já que ela tinha uma cabeça equipada com o bico potente com todos os ossos fusionados, tornando esta parte do corpo muito resistente ao impacto. Ou seja, essa ave do terror podia dar picadas extremamente fortes sem suas presas, e além das picadas, elas também podiam dar chutes potentes sem suas presas e correr a 60 km por hora. O parente mais próximo das aves do terror atualmente são as siriemas, já que os dois grupos pertencem ao rodecariaformis. Mas você já deve estar se perguntando, o que as aves do terror e as siriemas tem em comum? A característica que une esses dois grupos são exclusivas do esqueleto, pois tanto a ave do terror quanto a siriema possuem adaptações na cintura escapular e na anatomia das pernas. E é muito bom ter o parente vivo das aves do terror atualmente, pois com isso nós podemos analisar o comportamento das siriemas para termos uma ideia de como é o comportamento das aves do terror. Em exemplo, as siriemas costumam utilizar o seu bico para picar ou então agarrar suas presas como cobras ou lagartos e jogá-las contra as superfícies duras, para tentar causar o máximo de dano possível e abater suas presas, algo semelhante ao que a ave do terror fazia. Sem falar que a siriema tem uma guerra dianteira curvada que usa para dar mais dano ou chutar suas presas, e pode ser algo semelhante ao que a ave do terror fazia, já que ela também tinha essa guerra. As aves do terror foram predadores dominantes da América do Sul durante milhões de anos, até o evento mudar toda a história biológica das Américas para sempre. Esse evento foi o grande intercâmbio faunístico das Américas, que aconteceu quando o Istmo do Panamá começou a se formar e uma grande ponte de terra começou a conectar as duas Américas, ou seja, tanto a fauna da América do Norte quanto a fauna da América do Sul começaram a migrar para ambos os continentes, e detalhe, essas faunas estavam separadas por milhões de anos. Mas as aves do terror tinham pouca companhia de grandes predadores, mas com esse intercâmbio, as aves do terror começaram a competir com ouças, tigredetes de sagres, lobos e etc, e esse pode ter sido um dos motivos que levou a este sol das aves do terror. Mas uma das espécies de aves do terror mais comum na América do Norte, a Titanis, que podia chegar até 2 metros de altura, já estava na América do Norte antes mesmo do grande intercâmbio faunístico das Américas, pois os seus registros mais antigos no continente norte-americano datam de 5 milhas de genossadras, sendo que o Istmo do Panamá só começou a se formar a apenas 3 milhas de genossadras, então ou essa ave atravessou para a América do Norte nadando de ilha e ilha ou então por meio de uma ponte temporária de terra, mas isso aí dá um mistério para se resolver.